Ami, tá garras rota. Láganos turta de acordo com um cos. Nossa situação na corçou porta-meu. Bovida também porta-meu. Passou um meu corçou. Tá possível. Escúchanos turja mais anoche, de 9h para 10h. Turja webs de 8h para 9h. E turja sabra de 8h para 9h de anoche. Riba, radiomas 99.7 FM. Bova-me de programa aqui, vivo online via Ustream.tv-channel-shot-heret. Escucha e permitinos compartilhcubo de com um meu corçou. Tá possível. Reforma para o meu corçou. Feliz noite, oyente. É um prazer para me estar. Espero que basta um rato. Sei que eu vou salvar o meu março. Eu sou servidor. Eu quero uma peca. Quizás. Se basta um rato, eu me dei back. Vamos lá, eu me dei candela. Vou pegar o seu papio. Vou pegar o seu papio. É o tempo do partigo, por motivo não técnico. Nos pôr a start. Mano, a nossa deseada de start. Por nosso peça. Nos peça. É costa a carna. Mano, é me citávamos. Tú, não vos anto a informação necessário. Cu mitad de opinião que vos amestres nesse time. Também começando a felicitar o bairro do Teatro Colá. Cô, já o domingo último aí. A celebrar o dia do Teatro Colá. Um organização. Tú, avô. Um saludo. Um foi bem seguro. A tua habitante na organizadora. E seguro, seguro. Pastor Curtis. Pastor, a vinda demonstrar. E dá raça e roupa. Para o bairro. É de dois bairros em cargo. Tudo. É de dois bairros em citar, unir. Com o trabalho de Willem Brothers. Parroquia de Willem Brothers. E parroquia de Teatro Colá. Um saludo. Palavra de felicitação. Segura de minha pessoa. E também. De família. É uma ficada bairro. Para o dia de Teatro Colá. E o que eu vou estar sublime. Também. Dentei exemplo de empate na menos pão. De nossa trajetória. Para nos coelho de bairro. O outro é ministro na parlamentar. Ele é com a minha banda boa. Para os coelhos. O outro é a casa de anziane. A casa de anziane. O outro é a casa de anziane. O outro é a casa de anziane. É da ex edificio de SUV. E roupa dolor. Nosso tuxo parlamentar. Segura que ele vai roupa dolor também. E ministro naquela. Poder ministro na de sobuteu. que eu fazia algo, mas nós não conseguimos fazer parlamentares, nós vamos para trás, com o mês que vem um câmbio seguro para o qual está, para nós presioná-lo. E grande dinâmica se cuidou aí, que não conseguiu o nosso passado, agora aqui praticamente não conseguiu. O diretor do nosso maior cliente, com muito smac, muito animou, tem falta de personal, tem falta de material, tem falta de sen, seguro para poder manejar o lugar, e gente, estamos muito contentos com o lugar, um, não é? E dois, tem uma mistura de roupa, mas roupa e sustentável para poder manejar o lugar de maneira melhor. Esse é o nosso departamento, nós afirmamos, o acordo com o seguro, ou bem, a reunião do parlamento, que a minha nossa oficina posição, que também tem cuidado com o cuidado da casa grande, que o outro camina mais, com o bem corto de subsídio, camina mais a mensagem. Então, pode ser a manhã da FDRS, um, um amplo, camina a ti, você sempre ensinança, você sempre deporte, então, o outro caso, que também vem de lá, com o mesmo sangue, para a casa de cuidado. A casa de cuidado, você rompe atrás, uma comunidade toda camina de mesmo custo, você deve ter um cortamento de subsídio, mas não pode ser necessário. Para o outro, quando eu vou começar, sempre tem alguma coisa de guerra, então, ele não pode compreender, de amiga, amigo, pelo bem ministro, acho sacanado, junto, durante esse recorrido com o nosso time, na terra de lado. Nossa baira é casa grande, nossa baira é centro de barro, ou nossa casa de barro, nossa sintata de conversar, ele não pode compreender hoje. Então, dois inimigos mortais, sem tanto conversar, por isso, não é uma ideia da direita, agora, eu me trouxe, como parlamentar, da presença do governo, muito forte de lá, de maneira sempre, então, é feito com a direita, agora, assim, eu vou me imprimir, eu vou vir aqui, 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 então, eu não vou imaginar, pegar o pedrinho e fazer asas, da cidade de conversar, não se pode imaginar, decorar de grande, não se pode imaginar, não se pode imaginar aqui, com a gente, ığını, daophie, por, e dia da basa, é o crença, de bom, e daqueles, então, eu quero felicitar, daqueles que estão em casa, e da organização da Barra da Bolsa, pastor Ana Pizza unitei em uma tutoria comissão, E praticamente, não está capaz de governar nosso país. E toda organização que tem, na barra, na barra, na terra terra, está sendo e para quê? Vamos ver, agora se chama, e como se chama, novela. É o que a gente chama, novela, novela, mas não é um título, nossa casa. Aunque quanto dolor nos faze outro, onde bate outro, nos quer casar. Sempre tem que denominar, e diz um, parlamentar e goberno atual. Então, começando assim, você me pergunta. É uma pergunta simples. Parlamentar escota de oposição. Você não está rar, é que está falando, peligro, para a coalizão. Agora, bom, de oposição, é que está, oposição, se eu votar, é oposição, e a gente está grita, 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 e não está agora a escutar. Toc, você não está assistindo? A boca sentada, é que está um problema. De como é, pergunta? Você falou de 2010 para 2012? Escolta o lado atacar, de todas as maneiras. De todas as maneiras, agora, não está bom, mas, essa casa é por dentro da mesa, vai se roubar, é bom? Mas a minha casa é de dentro de dentro do país, Eu espero que o tempo tenha ampliado a sugestão, porque eu encontro vocês. Nós abaixamos no momento em que foi um governo. Nós voltamos a fazer o poder do Mesa, foi a governança. A oposição, que ainda, junto com os outros parlamentares, está sendo um trabalho sublime. Tem sentido que nós, está trazendo pontos em frente, nós não estamos seguindo, nós temos que solucionar também. Nós temos que perdão diante, é claro que as famas, é constantemente, sempre que as coisas que estão nos primeiros, que elas não gostam, mas nós temos que ser claro diante, se a 5,5, ou junto com eles, nós temos que solucionar. O que acontece? No caso de governança, tem a oposição quieta, quem pode fazer? Prestar! Prestar! O que é que eu tenho que prestar? Trece cupos no intervalo. Então, queda prestar, prestar, mas quanto a oposição? Grita, suposto que eu vou te escutar, para ser uma nossa prestanda. Agora, o que é quando a oposição? O que é que eu tenho de acontecer? O que é esse? O Hospital Novo, não tem nada que suceder, problema de carnaval, que é a asignatura para onde está carnaval. Um grupo assim, elogia o outro grupo promete sair daqui. Um outro grupo trobe com uma fodeca, um caos. Problema com lei de consenso. Problema de Arleve, não tem Arleve, o ministro abolei muito a trobe. O ministro do Parque de Cossau, economia mal, ministro do Parque de Cossau. Estou errando da praia, não tem Paulo. Aí passaram a fazer 3.500, a boca e o Mese subiu mais tanto. Costo de vida, sky high. Quanto ladroninho se fica tomando lugar de estabelecimento, não pode comprar o produto nada mais. O que que passa é o abogado ultimamente. Tanto tem um problema, também é ilustrar que o preço que tem na REC, não tem preço na cara. A outra coisa, veja se vocês acham. Mas sabe a diferença entre o preço? Tem preço que vai lá. Você tem 4 flores. Um custo custa 600 no REC, ou na dália no machino, custa 10 flores. Criminalidade a surpresar toda a barreira. Deporte malíssimo, se vê que na dália seria no ar e que na dália é subsídio mais. Mas se vê um instituto novo que eu vou decristalizar nosso site. Na massacrar pressionário. Problema que antes não tem. Problema de sobra. Problema que ambas têm. Tanto problema inteiro que na mesa tem com a mesa. Ocacionar devido na ineficiência. Que com ele não dá seu outro. Não falta de capacidade. Não falta de capacidade. Não pode solucionar o problema que nasce. Escorta. Escorta que tu vai. Escorta tem oposição. Não luvida tudo problema. Luvida. Escorta tem problema. Ataque vivo escorta tu. Aún abrigo escorta tem suspechoso. Escorta não pode ter parâmetro. Essa é a 13. Já eu sei passar e explicar. En extenso. Kiko. Está passando. Então vai mais levo. É Apple. Se mata. Tem parâmetro. Sospechoso. Parâmetro. Parâmetro. Fac warten. Ac�� lá dá pisar a escola de La Tashair. Ou casca vim lado para Sando resin, só tem porém. Parâmetro. Para 아이�нулas o velho. Com chacarei da minha sua casa. Para amar amanhã. Com chacar anuncinando. antes de explicar que Scott tem provavelmente placas de uende, que não está criminado, que não está mafioso. Bom, vamos seguir. O que aconteceu? No momento em que o pai acentuou ele, não se tem um problema grande aqui, Scott está crescendo, não está dando outra coisa, popularidade, agora vem com o último remédio. Então, eu espero que vocês pensarem demais, mas esse problema não é como eu mencionar aí, não é suficiente. Sabe? Não é suficiente para os concatores que vocês acham? Sim, eu quero que eles começam a fazer um remédio, eu quero que eles olhe a ele e escutei ele aí, Scott. Não! Suspechoso? Alex está com ele? Não, Alex está com ele? Ele está com ele para pegar o pai? E ele dizia com ele? Então, o que é que você quer dizer? Não é o pai do pai? Não é o pai do 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 pai. Não se preocupe. Não se preocupe com a inteligência do povo aqui. Quem é nomear o ministro que estava na bordo de investigação com ela? Cheque, dentro do sangue. No momento em que ela vira, ela vira ministra, não é? Ela vira detenida, encarcelada, tudo isso aí. Por isso que ela é ministra, não é? Ela não precisa perguntar. Ela não precisa não era? Ela fica tranquila. Então, qual é o problema que você sabe atacar esse corpo. E isso é importante dizer que você tem isso. Outro. Neste momento em queira que minha irmã foi uma boa passageminha. Quando ela vira, ela não precisa de coração, ela não precisa de família, mas não precisa deında, não precisa de 100 níveis. para te enviar a mídia com um trabalho personal, sem amistade. Não é amistade, é um trabalho personal, e trabalha onde é o que acontece na Inglaterra. Os pequenos são como... Conquete está presidente da Federação de Béisbol do Cazón. É comissão de castigo a imponer um castigo contra um dirigente deportivo de uma decisão. E imponer um castigo a dia, como é que acontece na gestão de regra. A regra da Béisbol da Béisbol do Cazón, comissão de castigo a imponer uma sanção e com o órgão executado de impostos de Federação. Então, o governo diz que a Béisbol da Béisbol, é a Béisbol da Cazón. Estão fazendo castigo da Béisbol da Cazón. Senhor, alguém com queira decidir com o castigo que eu vou imponer, ele a quitar. Não é possível. Senhor, alguém com queira a quitar. Agora, não se vai pedir moral com esse caso, se vai atacar sobre a memória do parlamento, sobre a memória do MFK. Então, agora, como vai vir, não está bem ver a ser assim. Então, não está bem, não está bem, porque não está explicado com ele. No momento em que eu explicava, eu não sabia que eu compreendesse a sua raça hepática, para vir para atender com todo o problema do nosso país passado dele. Eu vou mencionar tantíssimo. Então, eu tenho que compreender que eu não vou pôr salibre de algo, se eu vou mexer em um caixa de graça. Ou eu tenho um pedaço para chamar ou não. Eu não vou pedir ética com moral. E eu vou pedir para todo mundo dizer que eu não vou pedir o que eu fiz. Também não tem nenhuma regra que eu fiz isso. É comissão de castigo de MFK para parar essa questão. Lá que é apalado, não tem nada para buscar. Está logo que eu tenho papia, não tem ética moral, escorre de seus cristãos, de seus salibre do parlamento. E sobre a memória do nosso cenário, a gente tem ética sem moral. A gente sempre me diz aqui. Hoje eu vou condenar o momento em que a sua história estava. O que é que passa com ele? Nós mantivemos um bom relato e sospechoso tanto a gente. Porque essa área está livre. Então, o Ministério Público não gostou de fazer isso. A gente não dá uma etiqueta de sospechoso, mas garantiza-se que o caso de escorre, não tem nada sucedido com ele. Então, o caso de que eu fiz, nós vamos fazer isso pronto. E aqui é lunas também. A gente não mantivemos sospechoso, tem a final. Tem a caminhada na saco, um pouco assim. Por exemplo, a gente tem que lidar com a lei, com a maraca, tem tanto tempo, tem tanto tempo. Mas é quase que não aves. Tem a boa andar com a gente. Increíble. Mas vai molestar tanto a gente. Está salindo, dois cenários atrás de outro, um por mês. o seguinte. Todos vocês me sabem a mesma coisa. Então, o que falta ainda não ir com a escorta? A escorta tem que copiar no março. Não põe lá que a maneira da paz. A mim não falta a escorta. Porque não tem uma lei para mudar a escorta. Para manter a escorta no parlamento. Se mata, está metido com aquela. Não pode sair. Então, se não pegar a lei, vai garantizar a maneira que a gente possa. A escorta não está do neto. A escorta não está do neto. Não está só o país do neto. A gente está fazendo a pessoa. A gente não pode nem encontrar ele. Não está brincando todo dia. Quando a gente acaba aqui também. Um ex-colega de mim do pai. Me dizem. E a gente, a gente tem que fazer a gente. Tem parte de a gente tem essa droga. A gente vai dizer. Não sei se cair em lugar a gente. Não sei. Pedir tudo para alimentar é ver se é. Não. Você vai ficar com a escorta. E assim vai mais. Você corta conta bom. Para você sair mais coisas, para você sair costa. Como você está fazendo. A gente está fazendo tudo. A gente não falta a escorta. Por isso que vai embora não vai tentar. Mas a coisa que dá abuso. É bem que sim tem fotos corta. É bem que sim tem fotos corta. É bem que sim tem fotos corta. Então, parece que tem essa droga bem mais, o que você fazia, e o nosso Messias nos vendiam junto. A gente é claro todo dia. Essa professora sentiu que você, mais você vai ter cascato, mais grande você vai ter sido. Não entende? Não entende? Não entende? Nós começamos a chão de ter uma área lá, e nós dizemos que não, não pode sair aqui. Uma área livrada? Love! Não pode sair aqui. Não pode sair de novo na semana. Eles. Um poder sacar eles, para somar, na noinca até quatro, esse não castigado. Então, você pode sair aqui. O povo dos correntes, você vai ter, você vai ter, você vai ter uma foto com você tudo junto. Você vai ter, você vai ter, você vai ter, você vai ter uma maneira mais você não pode. de novo. de novo. Você vai ter uma maneira mais você vai ter um problema. E diz, e que para nossa oposição, só de pleita, e que para nossa oposição, e que para nossa oposição, não está não se desplendendo. Segura que o governo, de 13 pontos de Inglaterra, clare a resposta para documentar, porque para não se desplendendo, que para nossa oposição, e que para nossa oposição, que para nossa oposição, que para nossa oposição, para solucionar problemas no país. O que é que é a cidade? É o povo, do povo louco que está passando, é a epidemia da cidade. da cidade. Só que comem, de ave, menina, você está imaginando, é o país que está sofrendo, é o país que está trabalhando, roupa e peruca, roupa e malha. E tem razão. Para dia, segundo o parlamentar, onde tem o povo, se derrubar e se esconde, tem 10 para 10,50 para pedir 100. Para dia. Dias nosa treinta, pode dar 1 para 12, porque para dia, 10 para 10,50 para pedir 100. O parlamentar está com o nosso, mas você deu para 100, a vida que é enorme, bro. O problema que nós temos, é a quantidade de 100, e não tem uma saca para dias, não tem sobra. Para filha, a gente tem uma compra de bairro, que é a bairro, não tem uma saca, na donação, etc, etc. Gostei uma coisa da cidade. Quando eu estou para lhe, tudo bem, 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 tudo bem. O primeiro, Eu não tenho nenhum exemplo de autoridade de policiais e aeroportos. Autoridade de policiais e aeroportos, nós temos que fazer um novo... Você sabe mesmo explicar? É autoridade de aeroportos, outra maneira é o traque de autoridade. Essa é a ideia de MFK. Esperar uma razão de totalidade. Então, em outro lado, não se pede, em outro lado, em um heavy duty, eu tenho um outro personal, um vigilante, um Toyota, tipo de autoridade de policiais, então a gente vai virar um pior arma para ser ativamento, que a gente tem que ir para toda a bala. A bala doente já que saiu do mal. O que é? A gente tem um outro. A gente vai gritar, sai o nosso máximo e escapa do país. Larga o povo e diz o que eu vou fazer depois. Tome um consejo de outro, tome uma ideia de outro. Então, em casa aqui, o ministro toma uma ideia segura de MFK, segura de militares de aeroportos. Sua ideia é que a gente tem um outro especializado para a policia. Usa uma pesquisa que você interno tem um renouco de autoestrificadores de aeroportos, ele tem que ter um debate inteiro para a é outra da vida segura, para a polícia, para assustar o trabalho com a seguridade. Então, isso aí tem greito. Mas nós vamos criticar, nós queremos para nos ajudar, para nos ajudar, para nos ajudar, para nos ajudar, para nos ajudar. Então, isso aqui é tudo. O pessoal que está lá com nós, via online, até aqui. Então, se você via YouTube, tem mais um alto com a nossa propaganda de campanha de 2012. É mais um alto. O que é? É seita greito. Pessoal, junto com o nosso papo de camarada, nosso papo de arma para a polícia, equipar, na minha mesma palavra, equipar a polícia minha. Mas, ministra, você tem um problema assim? A polícia está se bem tentando cansar. Há uma boa colaboradora, é um paciente pessoal, por isso, um paciente, por isso, de uma boa agência poderosa, pela qualição, e me dizia, para começar com a polícia a tempo na aqui. Eu tenho uma boa presença para falar. Eu tenho uma boa policia que eu tenho aqui. Eu tenho um baita. Eu tenho um baita. Eu tenho uma boa compoia da polícia. se eu tenho um baita de todos nós, eu tenho uma boa boa. Eu tenho uma boa a polícia, para o meu baita, eu tenho um baita. Praticamente, não está frustrando. Então, no momento em que o treze é equipe ou não, porque inteiramente você não trecha essa situação, você está quieta com um problema, um problema sério. Sim, para nós queira, vive parte sospechosa aí, devemos dedicar um tempo para solucionar o problema do time, com o qual se trata. Então, o que eu vou analisar como é, a intensificar e ataque contra Scott, eu vou dizer que é simples. Scott, como o MFK, está organizando Lothman. Muito que Lothman, é que o Lothman, é que o Lothman está regalando o público só lá. O meu candidato, ele, que tem a presença aqui na última vez, é algo incrível. Então, depois, com as atividades, que são dois anos, eu vou ganhar outra, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, após a pressão social, eu vou pedir a respirar, eu quero dizer, eu quero dizer. Só que tem a presença. E o que você está organizando, tem problemas sérios, e o que tem o nome da Haiti? Realmente, eu quero dizer que são mais importantes. Então, a gente tem 5 fluentes, 2 autos. A gente gosta de fazer isso. A pessoa não critica a gente, a pessoa não vai ganhar o auto. A gente não vai ganhar o auto. Então, a gente vai comprar 350 fluentes na lote. Então, eu tenho que comprar 300 fluentes na ponta dauna. Então, eu tenho que comprar o trabalho de acordo com o dinheiro. Neste, eu tenho que comprar ele. Eu tenho que comprar um Chicago. Só que eu tenho que comprar ele, para que nunca custa ele, não sei que isso. Neste, eu tenho que comprar o caro. uma pessoa que está na casa, a casa da mamãe de Sr. Amoradinho, Amparo, Roby, Luigi, etc. Eles estão chegando ao MFK e depois de chegar ao MFK eles estão chegando mais antes. Eu estou muito sincero, eu estou com ele. Eu estou atirando o loto e o loto sai. Sempre estando contra o que a minha eu estou atirando o problema, a trampa, a falsidade, tudo isso. A senhora também acumpa o loto. Ele está regalando o loto. Ela cumpre o loto, ela tira na deposição e ela está aqui no momento de pagar. Não tem como não tem que marcar o auto. Então, aqui como você gosta, a minha líder? Amigo, a senhora é o loto. O loto que ainda tem? Só não sou. Você está amig. Agora, o autonome da Ligia, ela decidiu de regalar a duas pessoas o autonome. Então, está bom. Quinto problema. Quinto problema. Ela regalar o autonome. Agora, eu não estou contendo porque agora tem mais loto na cabine. A pessoa que está no Facebook, agora tem mais ganha da minha. a escola bom. Cinco flui. Eu tenho dois dias, pagaram dois prególi. Dois mil e diecinko. No bis, no bis. No bis, no bis. a tua mania sempre, é coisa que a tua rende na coroa. Especial. A tua amiguita providência, é especial algo. Quatro lotes para 25 flui. sete lotes para 25 flui. sete lotes para 25 flui. sete lotes para 35 flui. e que tem mais o especial total. é especial total de repente. e que, oi, teme? 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 teme. teme? teme. A gente vai pagar um lotto com que estão contribuindo. Plus, os chance pra vocês não compensar. 4 lotto com 15 flowing, 7 lotto com 55 flowing, 10 lotto com 35 flowing, grande! Então, normalmente, 10 lotto com que estão a 50 tá? Ou quando estão a 35. Então, a gente vaiSDOS, as botões aqui vão ficar mais". Para os nossos alunos, para a gente alguma coisa. Você me enganou? Regalho de dezembro. Você sabe que eu me caçava assim. E dizia-me lote então. Eu vou comprar roupa lote para a vida de Wega. Eu vou comprar lote para a vida de Wega. 1 Está um Great Wall Pick-up, desert, distrito. T.I.L.K. Vou contar o que se identificar. Um net de pick-up por cento. E 2 p.m. está um Great Wall Ravaille. T.I.L.K. C.I.M. U.S. 8 9 9 10 10 15 de objeção total, pago esse aí. Um enda-se, temos que ser sempre de roupa e espalha pelos cadáveres. Em menino com um enda-se de palavra. Esse aí, segura-se, olha papia, working, essa aqui é uma questão de princípio, se quer a mesma coisa, entra fora. Estou indo assim, tranquilo, até se lá, se você não mexe assim, nunca gostei. Mexe a gente, minha amiga, tá assim, nunca gostei, mas eu venho a passar na sala com folha, mas banco não, vê, pensa assim, não vai apostar, tem consequência grande. O ministro já disse, mas não vai ficar, mas não vai ficar, mas não vai ficar quieto. Você está vendo o conselho no princípio, porque eu disse as palavras, na cafeteira, resumindo cada vez o seguinte. Cada vez o, tua, ombra de palavras, com o que você quer dizer. Então se você vai ver, tem um corte, brotando para me desviar pelas, da consciência. Você não vai passar, o que você quer dizer, entendo, entendo, entendo não. Então, não é sempre, é capítulo de novela. Não está caçando, não está batendo, Eu não entendi nada para dar minha opinião personal. Eu não entendi nada para dar minha opinião personal. Porque eu não entendi nada para o governo. Eu não entendi nada para ele. Eu não entendi nada para ele. Não tem problema. Eu não sei o que é fome. Não sei o que é fome, não sei o que é fome. Mas você deve avisar. Tudo o que é o princípio. Lo que é o Apple, é que ele vai avisar o tempo. Porque se vai avisar o público. Você tem que me avisar. Me acusar o tempo. Mas eu vou avisar, quando você possa dar o princípio, palavra e o nome dele, você tem a palavra. Se você está vendo aqui para nós, você não pode ser. Se você não pode ser, você não pode ser. Não tem nenhum problema. Nós temos que avisar que você não pode ser. Eu sei que é o princípio da coisa que é o seu sinistro, agora ele vê os gays e o gays que o princípio aponta no nosso estado de empalhamento. Agora ele assina-me o nome agora. Não sei se tem curso ainda, ele assina-me. Anciano, adulto maior, adulto é uma palavra de direção. Quando está no nosso estado de empalhamento. Então, eu não me engano, eu não me engano que o meu pai tem uma moda em comunicação, eu não me engano, entendi-me, o que é que ele não tem ninguém. Quando ele nasceu a roupa com essa roupa, ele me encolhou em brasileira. Eu não me engano, meu pai, Muito obrigado! Não, 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 não. Destaque publicou. Destaque publicou. Destaque publicou, mas você vai. O que conta é? Tu tomou a parada. Tu é por volta, é fácil. Seguinte, tu tomou na projeita, tu é parada. Destaque publicou. Passou uma gléda segurada na época. Destaque publicou. Não passa a ver que dá falado. O que conta é? Política está feia. Destaque publicou. Não tem interesse do país. Destaque publicou o outro. Não é mesmo, não é mesmo. Aparentemente. Acontece as coisas. Isso cai. Isso é suplente. Isso é tratamento de casa. Isso é tratamento de casa. Tudo, sei lá. O que acontece? Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não está mais conserve. Mas não queira pensar. Não, não. Não, não se cabe. Não, não. Não, não. O que conta é? Então, o povo dos projetos, o povo que foi nascido do Estado do Público, é que a terceira vez que está comienzo, foi o WECAF. Agora, é sempre que está falando furioso. Está falando que não é assim, de como o dia do FDRS, a fundação do Clássico Guadalha tem tantas placas para o DJ, e a placa, promete que o povo tem 2 meses, não se pergunte e extensão do dia, apesar de não estarmos no sujeito do mês, se o povo da mesa, se o povo da mesa, 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 o povo da mesa. A good hand will never chase, just wait for the right moment. A good hand will never chase, just wait for the right moment. I will wake up in the car, I will wake up for the police, for the purpose of the process. But, there is a crisis. If the government is going to get the pressure, if the government is going to get the pressure, the government is going to get the pressure. que o senhor não gostaria de dizer que isso é muito importante, que o senhor não é? Como se fosse? Porque isso é muito importante dizer, não é? Para você não fazer isso, pode saber se não tivesse acabado disso. Quem tem tudo que quer fazer? Eu sou só que ela não conhece. Então ele é contatinho da bicha do dia, mas bem dependendo do meu parlamento, mas uma carta da manhã de jardim, a manda pisar a capa da pô, ela manda pisar com o meu pai e cá, que foi o destino público, lago para a porta do projeto da manhã de dinheiro. Meu nome é, dame o estalho, dame o coço, dame o casco, dame o casco, dame o casco, dame o nome, e aí o Jeme, dame ele, sou da DIMI, e não sentem mais a minha parede. Se o sistema de dinheiro é, não mantém os sacos do jardim vai de acordo, da uou que ele mesmo me enxerga o jardim de finanças, vai contra para a porta do projeto da que vai contra o que você está sostenendo o qual é o show. Quando você está a falar, quer dizer assim, não é nada. Não tenha medo. Se você não tem o show, você não tem o show. E como eu assumo que o meu primo está a falar, não está aceitado. Mas só um ministro, tipo, nasce que o quadro não se sente com ele. Não tem o pé, é o pé, é o pé. Algo pode demonstrar que está latando a cabeça assim, que não quer dizer, não, 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 não. Perfeito, quer dizer, é um, que está querendo um asiento, que está ajudando. Como eu disse, é um, para um tempo de emprego, para um país, para um bote. Não tenha medo de falar. Se você quer dizer a voto, não aceita a voto. Não aceita a voto. Não vai estar parte de uma novela, uma novela que está na pista, com votar, casar, porque, quanto? Moqueta de água, você quer casar. Tu e cuba o botinho, não estão mostrando os lados, nem, paqueta, de um palito. Você está sendo muito bom? Como é esse bom que você tem? Então, você também é um resultado. Só é um leixão bem aqui, isso é um leixão de partida que não tem mais. Segura, garantizado. Você não tem dinheiro. Então, tem-se coisa. Você também tem um leixão dos grupos de pessoas e não tem maisadas. Mas não tem mais umas vendas, mas não sai? Cabrinhos? Até, antes da야 a v freelyiastarna, e falar para Moite Mal equalsर. E eu comece, Sai rozumemos. Juntos? Conte tão cara? 200 anos dematologia, seedy? Você tem honrado e uma infância? Mas mesmo mental era mudar para miser, todas as pessoas. Vamos lá. Sim, eu digo, o pirato se está perdendo o melhor do que o meu show, eu digo, o pirato se é para o meu programa. Digo, mas eu vou ser sincero, eu não sou uma comédia. Detenção de uma melodia que é caso do Luiz, a dar-lhe tudo. Eu sou anjo de boca grande, minha boca grande, mas essa reta merda pela tarde. Meu pensamento, porque meu meu pensamento é do que o que eu estou falando. O senhor está dizendo que o senhor está dizendo, o senhor está dizendo que o senhor está dizendo, o melhor de um dia mais e você vai dizer assim, Olha, só o meu povo, meu pai, meu pai, meu pai, que o senhor está dizendo. O meu pai, meu pai, o meu pai, meu pai, que o senhor está dizendo. Então, eu digo, a minha boca grande, que é o meu meu povo está grande, E aí, se um corpo assado, o que é que é que é que eu vou dar um ponto wrong and strong. Mas que é que é que eu vou dar de casa para o curso, o pessoal me nota de vídeo de show, de vídeo de show de caia, de vídeo de show base, de qual algo que eu estou sempre, de qual habilidade diferente a pessoa na comunidade, tem algo que me ensinou, tem que estar em autores intelectuais. Sabe o momento em que eu passe o que é que é que é queến nós temos. Nossa senhora senhora, o que é que nós temos que falar de maneira você está em autores háb�at. Você quer ser bem que nós vamos, que nós temos que passar? Que é que nós temos que passar de novo? Que é que os senhores, Ele tem que fazer isso, é que nós temos que lidar de novo, que nós temos que fazer isso aí, que é que eles precisam dizer. E aí Então, eu sei que é o corpo que está sendo, o trabalho de compadre, eu sou uma, tem roupa e costa coabilhante, eu sou uma, por exemplo, e está roupilhado, é caça, cara, de algum trajeto, eu sou. Eu sou uma, errei naquela história, é sério. Viva a coisa de defunto. Não é uma hora de detenir. Agora, a amiga que está com segurança, eu sou uma, hepático, é sério, é a hora de história. Viva a coisa, a hora de trazer de lado, de todo o meu abogado, desde casa, contra o seu. Que vai estar com 100% seguro. Comenta. A ou não, como está aí na? A classe segura, quando devem usar dois mil dólares, depois de um outro, do modo de detenir, entender, a categoria de sustentabilidade, e não adentrar. Como está aí, eu vou estar vacinado. Até o momento, quando a detenir, é uma olhadinha, em caso de ir, eu opto para queira queira. Então, se eu puder, se eu puder, é uma olhadinha, que, em caso, vai ter um direito, eu sou. Eu tenho que ter uma olhadinha, eu disse sempre, é mesmo as suas partes, mas, se eu puder, tem mais força, se eu puder, se eu puder, é caso. Vou te contar a minha opinião, que não me passa, é caso? Aosso, nada mais, eu não queria porcar, assim, só. Minha amiga, quando eu te amo, do seu dia segundo luna, que está teinale, vai nunca me chamar, então eu vou pedir, algo extra, então, te sei tím, segura, tu, amostriame, maléi no, ou com a linha do sistema, não queda muito tranquilo, parte a menos, passou esse aí, não se falta com a sol. Ou você tem um eixo caliente, não? A tua compreensa é buscar alguma maneira, passou uma partia. Tu lá te alemã não é muito difícil, não é? Partia, estou nesse caso. Tu lá tá emandor tudo? Tu lá te alemã é muito difícil, a pessoa não querotar algo, sua emocionalidade, precisa de algo que o seu sentimento tem. Então, você está sendo de bom lenço, cola de caete, essa sua vida. o adoro com muita bom peca e confesa, muita saia muita indiferente carta e trava para o povo dirigindo o governo com esse lado diferente como é a pessoa falar? dia aia, minuta porra mas o adoro comiça, o adoro comiça o programa-o eu tenho que ter os testigos que eu estou dando mais pra isso no momento que me sinto perdido, eu não vou me encher nada porra Bem, nesta que é a norma de direcção, como estamos trabalhando, por certo, há de dar um minuto para nós. Onde há de dar um minuto? De papo hoje é mesmas, de caso de Luís. La que vai é o último que vai. Soa, caso de fundo Luís. Bom, né? Bem, este aí, o gente, né? De direcção imitada. Agora vamos para o prato de ministério público. Tem esse silêncio, com a gente aí. Caso, sim, assim, dois casos. Nos caralho dos trajetos, vamos lá, por favor, né? É um civil que tem a entrar com nós, para nos limpar o seu nome. Entretanto, nós três anteclar o julgamento. Já e vou a falar ali, a falar mais depois, para fazer uma pergunta. Depois, nós temos que pedir uma pergunta, depois, nós temos que pedir uma pergunta. A medida que está aguardando, nós temos que pedir uma pergunta. Não tem problema, né? Minha peticão é que há dois anos passando, dois anos antes, entre tanto, 6 de fevereiro de 2012 para 6 de fevereiro de 2014, com o entretanto havia dois anos e um luna. Em caso de peticão para o Ministério Público, o Ministério Público vai apresentar um dossiê, um dossiê que vai continuar, um documento que vai conseguir entregar no Ministério Público para defender o mês, o Ministério Público vai apresentar um dossiê com documento, um documento que vai conseguir entregar no Ministério Público para defender o mês, contra o peticão racina o mês para defender o mês. Isso é incrível que eu tenha dado, é coisa de mini-choque, tem ainda. Minha advogada, corretamente, a sala e visa. Se eu vejo, é isso que não está aceitável, é isso que não. É três vezes a ti, vou estar em verdade, é isso que não estou a considerar de casa. Porque eu tenho um dolor imenso, vocês não imaginam? Então, se você não se duerme. Se você duerme, você está de verdade, ele duerme. Um dolor imenso, o Ministério Público vai apresentar um passagem de dedos a ele, com despesas, o outro desperatado, não sei. Então, eu não me saque. Se eu vejo, eu saque a arma que tem que pisar, me está compreendendo com o cidadão, não que vai ao Ministério Público. Então, eu tenho um negócio, eu quero fazer uma drapa, eu vou achar que não faço minha vida. E não tenho nada a pressão, não tenho nada. O que você não está se sentindo aqui? Está a pílar aqui. Então, não vou lá da pílar, cai. Ok? O fiscal-maior doi honra, se foi carta, foi uma demanda, ela me usou isso carta, então, não está de acordo com a maneira que o senhor expliquei a pílar a pílar caso aqui. Você não escreveu de outra maneira, não está. Este mesmo está. A gente, como o pesquisador, nunca mais tem bebida para o Ministério do Governo. Nunca mais tem bebida. O que é o nome do Ministério do Governo? É o nome do Ministério do Governo. O que é o nome do Ministério do Governo? É o nome do Ministério do Governo. Então o que acontece, dia 23 é caso de si, é caso de si, que a mim não sou de 13, que a mim não deve ter, não deve ter de vir, ou o que o que é que eu tenho de contigo na, para a gente não concluir, que também é obrigada a dizer, se é uma pessoa que não está. Pois é, e costum, ou é uma raça, há um dolor imenso, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Porto a gente, não dá uma raça política que não dá para agradecer a ele, não sabe, não dá para agradecer a ele. Sim, sim, não dá uma raça política que contribui, não tem uma raça política, não tem uma raça política. Se você não pudesse, que você, somos o Senhor, erf Exço,Velos, 세 tradedom e da perseguição até agir, Então você, até agir, a gente Gaia, Geria, se Jacó, eu estou vindo com o Cois Ягги, estou vindo contra ostarter, então o que acontece se acreditava. Feiro o exato. Se não buscar nenhum, vai tentar me me estar dentro da minha cabeça. 6. Então, no final, quando o advogado está na minha casa, ele está em uma empresa que está no seu lugar. Ele está em uma empresa que está no seu lugar. Você está em um documento? Você está em um documento? Eu não sei. Como? A minha empresa, a minha empresa, ele vai para fazer uma maneira de fazer uma empresa. Você está em casa? Você está em casa? e aí é e aí e aí é e aí e não é o Estado civil para as normas, o que diz que é uma pressionção que é o grave. E o país, que é o demissário, o grave com o Oeste, e o que pensa em desmancar com o Oeste, pois é o Oeste. Aparentemente, o que é o traque-parteiro para nós e o emparteir, como uma pessoa que diz, de como? O cara que você quer, o cara que é inteligente, tem sua vida, está sempre com a antecipação. Passou no momento que o Wess bambisa decidiu nos direcion, já ele cria um cenário acaba para o povo querer que o Wess atraque o patrimônio. Nesse casamento. Você quer criar um cenário como se fosse teto víctima, não são bons números, é malvado. Não sou para nada, o único que você contente com a minha etapa, é mesmo que a gente camina para a nossa instituição, comunicação e o público acadêmico. Como é que você vai pedir para nossos excepcionadores, está hoje, nos está chamando o membro do Lazo de Jardim para apresentar, desde sexta octubre, a quem não pode pedir mais coisa, até dizer que aí, tem mais tempo que não se veja, guarda que é a cinta da água, mas não é o que você vai conseguir. Portanto, pode te dar uma chance de outro, qual o lugar as a você que tá me apa? Não há muitas instigções com isso, fica só de perto, porque você tem uma coisa que você tem que olhar para mim, também que você vai comer muita gente e às vezes assim, você vai comer muita gente, espere, por isso é possível ser uma questão, que você vai olhar para mim, você vai olhar para mim, você vai olhar para mim, Você não vai ter confiança no público, mas não vai ter confiança. Vai ter uma palavra. Você não vai ter que falar, não vai ter problema com a gente. Isso é a gente. Você não vai ter que falar. Eu não vou ter que falar. Se você não sabe, é o seguinte. Não há mais ministério do público, como eu acho que nunca se diz, não há mais segundo lugar. Se isso é possível, você tem que ter muita confiança no mundo, em um momento que eu vou acessar, está lá o cara. Mas é que eu sei, a mesma coisa do dia, rueda de pressa, não não sei de pré-solidado. Porque tu queres sintonizar, tanto mais seguro com o loco, como inante da live, sim, provavelmente da live, caminhar de pressão, super muito grande de pista delante, para o qual está a reunião sempre, e tarde, mais coisas, que dependem de que você lhe faz, e também, só um pouco importado na live, na área de compreender, o que que passa a vocês, e o que que o mais também passa. Então, quando nós pôr, para ir buscar a água de mim, essa parte de conversão, não sei o que está na live, não sei o que está na live, não sei o que está na live, mas eu acho que, não sei o que está na live. Então, é um estenso, quanto é que nós tolamos. Podemos que vamos lá na live, não sei o que Borderlands, não sei o que? Não sei. Podemos que ir para ir para o beijo assim? Não seiorda assim, você pode ir? Jesus não estimou a sua alma na mão. Você não quer dizer que não há algo para asfaltar o caminho principal que não tem problema. Você tem que conseguir asfaltar o outro área. Não há algo para o projeto de poliparca. Isso não vai ocupar esse tempo. Você não pode contestar o projeto. Você tem que fazer o caminho para asfaltar o caminho para defender os projetos. Você tem que parar. No momento do projeto, a parar. Mas queira de rosto. Mas queira de ataca com o bielho. Só não consegue, mas queira de ataca com o bielho. Mas queira de ataca com o bielho. Mas queira de rosto. Tu não há espaço. O outro não precisa ser uma cara de amasso ali. Mas o outro não é espaço. Aí você dá como dizer. Aí você dá como fazer um armamentale. Aí você dá para o bielho. a corrida de um domínio. A partir daí há um aproxio de um tranecer. Não está acertado pelo soprattuttoizado. Não está acertado pelo guided e ataca com o boco ao bicei. É isso aí. Então você faz o botei umesser um搞or? É isso aí. Mas vocês tem que trann a gente não está na recta, mas a gente não pode bater, essa é ambulância que está vinhando a minha israelense, pois exigindo esse gente, o pessoal, o que a gente já pensava, ela nasce e alargou, e hoje, como vai vir? Ele não é fácil, necessário, mas eu não foi a barra, eu não lembro de ir embora, eu me desciundo, mas agora ninguém está aberrado, mas ela tem uma supera e essa foi a pioradeira, e você não tem tempo, então não tem tempo. Então corre, na minha casa não passa. Na minha casa, no meu estudo, agora eu estou desceitada, e eu não fui embora, onde eu sou para a barra, a gente não quer ir embora, Não tem nenhum problema do que você está fazendo aqui Porque uma situação que você está fazendo aqui Não é um problema, porque é fiel. A gente já está fazendo aqui, quando a gente gosta de jeune Não tem nenhum problema do que você está fazendo aqui É porque você está fazendo aqui Nosso caráter é malíssimo Como a gente está passando a caminhar em despreuído Caminário a gente está sendo você da base de blocá A gente está fazendo aqui o nosso stress A gente está fazendo aqui O que é isso? O Estado não está claro, então no momento, nós vamos embora para o caminho para nos completar detalhes que nós vamos nos botar, para chamar uma balada de fogo grandes. O déficit de malo está. Está aqui para o nosso grupo. O cárcel, nosso próprio levante para o meu pai, o que é necessário estar em uma situação de seguro, onde uma humanidade vindo um trabalho em baixo. o acerto é o problema com o tempo da data com o botão saiu de prisão na área de hoje a batalha de casa para o público do quadro quando ele não se deixou com o botão não tinha ser. Então, é triste está que no momento que o Socouto rende, porque está associado a um cabaneiro com a carne, que não tem. Se deixou um golpe para o filho, e tem banho, mesmo bando, não vou mover, mas não vou mover, é obra, é livre, é mesmo pessoal que não está arranhado, mas o que está é triste, é que não está arranhado, está arranhando com outro batido. O que é que deve ser? 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 O 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 que deve ser? está aqui sempre me tem um próximo viado agora sempre não há assim o qual a mim eu não acho que é um prazer feliz noite e ter um outro viado no situação na corçou porta meu bobida também porta meu passou um minho corçou tá possível escúchanos turja mas anoche de novo para 10 horas turja webs de 8 para novo e turja sabra de 8 para novo de anoche riba radio mas noventa e 9.7 fm bobo mire programa aqui vivo online via eustream.tv-channel-schot-heret escuta e permiti nos compartilhe cubo de com um minho corçou tá possível reforma bambina corçou o o o o o o o o o